Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Acabou de sair o novo spoiler do PKXZ. E se você quiser saber de tudo, fica no vídeo até o final, hein? A nova atualização do PKXZ está chegando cheia de novidades. Eu estou doida pra saber o que está por vir, hein? Ouvir dizer que teremos uma nova vassoura inspirada num glitch, vocês acreditam? E essa daí é a nova vassoura que está por vir no nosso universo. Ela é muito linda e combina bastante com minha bota, hein? Para tudo, também iremos ter uma nova casa chamada Casa Shopping Caldeirão. E claro que não pode faltar esses vídeos maravilhosos pra gente customizar a nossa casa, não é verdade? Também teremos um novo minigame do Caça ao Fantasma. Que incrível, eu já quero testar. É real e oficial, teremos uma nova armadura no PKXZ, uhul! Olha que armadura incrível, galera! Eu amei! Lembrando que chegarão dois minigames novos, que é Anel Exustadores e Caça ao Fantasma. Galera, o envio de presentes estarão de volta. Escolha entre gostosuras ou travessuras e pregue muitas peças em seus amigos.